Pessoal, uma das técnicas que a gente tem para o tratamento não cirúrgico, não invasivo, é lá na nossa categoria, vamos lembrar que existem algumas opções de tratamento. Quando a gente tem V as calibrosas, a nossa primeira opção é o tratamento a endolaser. Depois do tratamento a endolaser, que é o gold standard, ou seja, o padrão ouro do nosso tratamento, é a cirurgia de stripping, ou seja, a cirurgia de retirada, a famosa cirurgia tradicional de varizes ou microvarizes. E no terceiro colocado, a gente tem a espuma. Quando é que a gente opta por uso da espuma? Principalmente daquelas pacientes que não têm condições cirúrgicas no sentido de levar para um centro cirúrgico, sofrer um processo de anestesia e já não ter toda aquela disponibilidade para uma recuperação adequada numa cirurgia a laser, que é o principal foco aqui do nosso tratamento, para entregar tecnologia e qualidade, em alguns momentos a gente vai usar a mão de uma tecnologia que chama espuma. E o que é espuma? Vocês estão vendo aqui dentro? E Ana, aproxima um pouquinho mais. É um líquido, né? Esse líquido, ele tem um nome e é um líquido, é um produto químico que a gente chama de polidocanol. Então o nome correto de espuma é polidocanol. Polidocanol, ele vai fazer uma mistura, como vocês viram, o líquido com o ar. E assim eu vou produzir o que a gente chama de espuma, que é essa mistura que vai ter ar misturado com o líquido, produzindo aí ou carreando esse composto químico lá na parede da veia e permitindo assim as varizes sejam tratadas sem a remoção cirúrgica, tá certo? A gente vai fazer a mistura aqui para mostrar como é que faz o ar misturar com o líquido e virar espuma. A gente tem algumas coisas aqui, né? Duas seringas, a torneirinha de três vias e a gente vai usar uma técnica chamada Tessari, que é um movimento para a gente conseguir misturar esse líquido à espuma. Então vocês vão ver aqui, ó. Eu estou misturando o líquido ao ar. E a gente já viu a transformação desse líquido em algo parecido com uma espuma de barbear. Vocês estão vendo que agora o líquido já não está mais transparente e ele se encontra no formato aí esbranquiçado de espuma. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a diferença de uma aplicação tradicional, né, de líquido e uma aplicação com espuma. Vocês estão vendo aqui a superfície. Então quando eu injetar, ó, esse é o líquido da aplicação, tá? É um líquido que contém glicose, então ela é mais viscosa do que água, tá? Mas só que a gente vê que é um líquido. E quando a gente usa a espuma misturada, a gente vai ver aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? É um formato mesmo de espuma, tipo creme de barbear. E aqui, quando a gente, se a gente virasse a mesa, a gente percebe que essa daqui escorreria e essa teria uma dificuldade maior em escorrer. Ou seja, ela permanece mais tempo na veia do que o líquido produzido de forma, né, no formato líquido. E isso vai permitir aquele íntimo contato da variz com o produto químico e a formação aí do processo de reação inflamatória fazendo essa veia desaparecer. Alguns pormenores da espuma. A gente sabe que espuma em 30% pode manchar, essa é uma possibilidade, um efeito colateral da espuma, e gerar o que a gente chama de escleros, que é um endurecimento e um escurecimento daquela veia que deve ser drenado, né, por um médico cirurgião vascular habilitado, pra gente poder ter essa reabsorção das varizes de forma mais adequada possível. Então, a gente já conhece as possíveis complicações, sabemos que as possíveis complicações, elas têm tratamento, então. Se houver mancha, a gente tem o laser pra clareamento. Tem alguns produtos que fazem um peeling e podem permitir também o clareamento dessas manchas. Tudo em busca de um excelente resultado na condição que o paciente tem. Se é aquele paciente mais velho que não tem condições de cirurgia, a gente vai indicar espuma. Se é aquele paciente mais jovem que tem condições de ir pro endolaser, nós vamos indicar o endolaser. Por isso, uma avaliação detalhada é extremamente necessária, onde a gente identifique a veia e saiba qual o melhor tratamento pra ela.